Será que o brasileiro Charles Dubronques teria vendido a sua luta para o Islam Machev lá atrás do UFC 280 quando ele foi derrotado facilmente por finalização no segundo round? Antes de dar continuidade aqui a esse assunto, eu peço a você que ainda não é inscrito, vai se inscrever no canal aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas e vamos lá, por que eu estou falando disso aqui? De onde eu tirei essa conversa? Isso porque a maioria dos comentários que eu recebo aqui no canal quando eu faço um vídeo sobre essa luta e que eles vão fazer uma revanche no UFC 294 dia 21 desse mês em Abu Dhabi é de que na primeira luta o Charles vendeu, foi luta vendida claramente, olha só o Charles ele não age desse jeito ele não é assim, ele não é derrotado nessa facilidade, cara, que baboseira, bicho eu vou dizer para você que está aí do outro lado me assistindo eu não respeito ninguém que tem esse tipo de comentário de que tal luta foi vendida sem fundamento nenhum não aconteceu nada, não tem prova de nada, só porque o cara aquele que queria que ganhasse perdeu ele vai lá e fala que a luta foi vendida, que compraram a luta, que tem corrupção e aquela coisa toda eu não estou dizendo que não existe corrupção, é óbvio que existe, existe em tudo quanto é lugar o que eu estou dizendo é que não tem fundamento nenhum, não tem disso, não tem prova em nada aí a galera fala, ah, o Charles ele não pode ser derrotado, se ele for derrotado é porque a luta foi vendida eu vou usar aqui um exemplo para vocês, lembram de Anderson Silva contra Jail Sonnen quando o Sonnen passou a luta inteira surrando o Spider e no finalzinho faltando um minuto e meio um minuto e meio ele vai lá e é finalizado agora eu quero que você faça um exercício aí na sua cabeça você, especialmente para você que acha que a luta do Charles foi vendida que toda vez que o Brasil perde a luta é vendida se fosse o contrário, o Anderson Silva dando uma surra no Sonnen a luta inteira, dois, três rounds de 18, uma humilhação, uma passada de carro chega faltando um minuto e pouco, aí o Sonnen finaliza o Anderson Silva você ia imaginar o que? Certeza que você ia dizer que a luta foi comprada ah, que o Anderson vendeu para ter uma revanche, porque o UFC é isso, porque o UFC é aquilo o UFC odeia brasileiro, o UFC não gosta de brasileiro campeão e toda essa baboseira vitimista de merda que rola o tempo todo que porra, me dá nojo quando eu leio esse tipo de comentário mais uma vez eu digo, eu não respeito você que tá aí achando que a luta do Charles contra o Zan foi vendida sem indício nem um, simplesmente porque o cara que você é fanático cego foi lá e perdeu a luta, é isso, você é inscrito aqui do canal, ficou com raiva daquilo que eu falei pode sair cara, pode sair, porque aqui eu não quero pessoas de teoria da conspiração eu não quero terraplanista aqui cara, tá entendendo? o Charles perdeu porque o Zan é muito mais lutador que ele, porra e se ele quiser ganhar agora ele vai ter que ter evoluindo três vezes mais tanto tecnicamente quanto em estratégia, principalmente em estratégia porque se ele lutar do mesmo jeito de novo que ele luta contra todo mundo se expondo indo pra cima, enfiando porrada igual um louco e se expondo do jeito que ele se expõe, ele vai ser humilhado de novo e aí vocês que acreditam em teoria da conspiração vão vir aqui dizer que a luta foi vendida de novo porque o UFC não gosta de brasileiro com o cinturão é isso aí, o Anderson Silva defende o cinturão por dez vezes seguidas e contando todas as disputas de cinturão onze vitórias em disputas de cinturão mais duas que ele perdeu pro Aydman totalizando treze lutas por cinturão é porque o UFC odeia brasileiro com o cinturão quando o José Aldo perdeu do jeito que perdeu pro Conor Magrego que falam até hoje que ele foi injustiçado porque não teve a revanche injustiçado por quê? a próxima luta do Aldo depois daquela foi o quê? foi luta por cinturão ele foi campeão em cima do Frank Hedga e aí? aí o que que acontece? ele é humilhado pelo Max Holland ganhou a revanche imediata humilhado pelo Max Holland de novo aí ele vai lá pra categoria de baixo perde por Malo Moraes numa luta contestada na verdade, o Max podia ter ido pra qualquer lado ele perdeu e qual foi a próxima luta do Aldo? luta por cinturão contra o Pioteri perdeu aí ele fez a sequência, se não me engano, de três vitórias seguidas e já tava pronto pra disputar o cinturão de novo se ganhasse mais uma e aí isso é porque o UFC odeia pra zero a revanche do cigano contra a Biotique sem merecer de jeito nenhum aí é porque o UFC odeia pra zero as pessoas que pensam isso ficam cegas quando acontece esse tipo de coisa elas só enxergam quando ah, se o Aldo não deu a revanche imediata o UFC não gosta do Braseiro e o Davidson Figueiredo lutando quatro vezes contra o Brendan Moreno, cara e aí? o Davidson Figueiredo o Anderson Silva o José Aldo o Cigano essa galera é brasileira, não é não? ou não? eu tô ficando maluco aqui e o tratamento do UFC pra Amanda Nunes? que sempre tratou a Amanda Nunes como rainha e aí? ela nunca vendeu muito PPV nunca trouxe tanta audiência com o Ultimate nunca trouxe grande dinheiro pro UFC tratada como a rainha brasileira, não é não? ou não? não vale, não conta então é isso, não teve luta armada não teve luta vendida nenhuma pelo menos enquanto não tem nenhuma prova ninguém tem o direito de ficar falando essa baboseira essa terraplanagem de merda essa é a minha opinião agora eu quero saber de você qual a sua opinião você ainda continua com essa baboseira na cabeça de que o UFC é Braseiro e de que quando o Braseiro perde é porque aí foi luta comprada? não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários se inscreva se ainda não for inscrito vai deixando o like se gostou do conteúdo conteúdo sincero aqui que não arrega pra ninguém tamo junto, valeu e até mais vamos lá vamos lá vamos lá